Jogos em mídia digital de PS3, PS4 e Xbox One é na Rios Games. Link na descrição e usa meu cupom de desconto. Galera, antes de começar o vídeo, eu queria responder o pessoal que vem me perguntando lá no meu Instagram o que eu tô jogando atualmente. E, bom, além dos que eu tô gravando aqui pro canal, né, eu tô jogando um que chama Clash of Kings. Eu tô anunciando esse jogo aqui porque eles vão ajudar o canal patrocinando os próximos 20 vídeos, cara. Isso vai ser sensacional porque eu vou poder investir mais aqui, comprando uma câmera e tals. E, além disso, o jogo é bom, né, galera? Vocês sabem que eu não vou anunciar qualquer coisa aqui, né? Então, quem quiser baixar, eu vou deixar links na descrição, beleza? Então, bora pro vídeo! Atenção! Dois recados aqui. Primeiro, o vídeo é uma sátira, é uma zoação. Não tem como objetivo ofender ninguém. Segundo, esse vídeo aqui é um piloto pra uma possível série. Então, se você gostar do vídeo, deixa seu like e comente aí se você gostou. Mano, isso dava um gelo enorme na época, cara. Eu duvido que você não se cagava aí de medo. Você aí mesmo, você que é velho que nem eu. Hoje em dia, essa geração Nutella não sabe o que é isso. Hã? É sério isso? Tamo falando dos americanos ou do Brasil? Desde quando famílias são atacadas por um grupo de 10 pessoas e eles não fazem nada? Pô, eles estão tratando isso meio como se fosse boatos. Se fosse casos isolados, tudo bem. Mas são famílias inteiras sendo atacadas por grupos de 10 pessoas. Preciso comentar? É muito pior do que eu comentei anteriormente. Pra que que tem que ficar olhando tanto tempo que nem idiota? Peguem o equipamento logo e vão encontrar seus companheiros. Caramba, meu amigo. Você é um soldado treinado, pô. Já deve ter visto coisas assim muitas vezes. Não precisa disso. Aliás, é muito forçado essa reação, hein? Parece alguns liects aqui do YouTube. Apesar de muita coisa ter sido censurada, essa cena dava um gelo enorme na época. Outra reação forçada. O Joseph foi atacado no mínimo uns 12 segundos, né? Se fosse na vida real, seria ainda bem mais. E agora que os dementes vão atirar, precisa nem tentar encontrar os caras da equipe brava, mas não. Ai, ai, esses reects do YouTube. Filho da... Aparentemente, eles ficaram um tempinho ali se lamentando pelo cara ter fugido com o helicóptero. Será que os cães infectados são tão bonzinhos assim pra esperar tudo isso? Round 2 Chris salvando a pátria. Mas eu tenho certeza que todo mundo já tinha avistado essa mansão muito antes dele falar, né? Olha o tamanho disso. Chris Redfield Pô, mas que penteado horrível, hein? Se pintar de amarelo, fica igual o Hesker. Jill Valentine Precisa colocar uma calça tão longa assim? Cabe uns 50 frangos aí. Barry Burton Tinha que ter um tiozão aí também, né? Rebecca Chambers Tranquilo aqui, nada demais. Bonitinha. Albert Wesker Agora chegou a vez do Johnny Bravo, né? Right on. I'm gonna hit a Homer today. Resident Evil É tohoôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.